O trabalhador conta com uma nova ferramenta na internet para calcular quanto tempo falta para a aposentadoria e saber qual o valor do benefício. O aplicativo faz o cruzamento entre os dados inseridos pelo beneficiário e as informações já existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O simulador está disponível na internet e por meio dele o segurado pode saber quais as condições para a aposentadoria e quanto tempo falta para ter direito ao benefício integral. No caso de aposentadoria proporcional, a nova versão do simulador verifica se o usuário tem a idade mínima para receber o benefício. A nova versão do simulador faz também o cruzamento entre os dados inseridos pelo cidadão e as informações que já existem no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se houver alguma divergência, o contribuinte recebe uma mensagem para agendar atendimento em uma das agências da Previdência a fim de atualizar o cadastro. Para acessar o simulador na internet é só entrar no site do Ministério da Previdência Social.